A decisão de expandir o formato do Brasil selvagem para outros países veio do canal National Geographic. E eu fiquei muito feliz com a ideia do primeiro país ser o México, um país que eu já conhecia, um país que tem muita biodiversidade, muitos contratos, lugares diferentes. Começou pela Barra, Califórnia, onde a gente teve a oportunidade de encontrar os gigantes do Pacífico. Depois a gente viajou para o deserto de Sonora e Tihuahua, fiquei praticamente deslumbrado de ver como o deserto é rico. Por fim, a gente foi para Yucatán, onde tem florestas, manguezais, muita biodiversidade e, é claro, o Mar do Caribe. Um dos lugares que mais me impressionou foi o Vale de Quatro Cênegas, um oásis no meio do deserto que eu nem imaginava que existisse. E duas das experiências mais marcantes que eu tive foram o mergulho com os marlins do Pacífico, muito intenso, muita ação no meio deles caçando, no meio dos cardumes, e também o mergulho com o crocodilo americano nos mangues do Banco Chinchua. De todas essas viagens, a gente trouxe na bagagem mais de mil horas de material. E isso é só uma pincelada que o México tem para mostrar. O nosso maior desafio foi filmar todas as histórias que a gente queria contar num espaço muito curto de tempo, sem chance para repetir, e isso é praticamente impensável para quem faz natureza. Além disso, tudo no meio de uma pandemia, mas a gente gosta de um desafio e, com muita sorte, a gente precisou contar com ela. O resultado me surpreendeu. Eu acho que vocês vão gostar muito de tudo que a gente tem para mostrar e contar sobre esse lado selvagem do México. Não percam o nosso novo trabalho, Planeta Selvagem México, no canal National Geographic e também no Disney+.